Agora vai PSG, ou contra o Brugge não vale? O Corinthians é denunciado no STJD. A invasão de um torcedor durante o Clássico contra o Santos, disputado em novembro na Neoquímica Arena, rendeu até um abraço no meio a Renato Augusto, mas custará ao Timão uma multa de até 100 mil reais. A audiência vai acontecer nesta sexta-feira. O Manchester City visitou o RB Leipzig, com um time misto, acabou derrotado pela equipe alemã. Mesmo já eliminado, o Leipzig buscou a vitória e garantiu a classificação para a Europa League. Apesar da derrota, o City se manteve na liderança do Grupo A. Já o PSG não tomou conhecimento do poderosíssimo Brugge e venceu por 4x1 no Parque dos Príncipes. Mbappé, com menos de 10 minutos, já tinha marcado duas vezes e Lionel Messi fechou a goleada, também marcando dois gols. Mesmo com a vitória, o PSG se manteve em segundo no grupo e pode ter um caminho complicado no mata-mata. O Lance Rápido fica por aqui e nos vemos amanhã.